Salve, galera! Aqui fala o Hélio. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a mais um vídeo lá do canal do Saico Joga. Tem uns dias que a gente não trouxe vídeo desse canal, o Saico Joga, que é o canal antigo dele, que ele não posta mais. Mas a gente trouxe do Kaká Saico, né? Que é o canal atual dele. Então procure aí que você vai encontrar. E dessa vez o nome do vídeo é Esses Segredos Estão Me Deixando Com Medo. É um quadro que tinha no canal dele, né? Que ele lia o segredo dos inscritos. E eu já vi algum vídeo desse. Eu via, quer dizer, na época que ele lançava, há muito tempo. Mas eu não lembro qual foi o que eu vi. Então escolhi esse aqui e bora ver o que vai ser. Lembrando que, como sempre, o link do vídeo é originária na descrição. Vai lá no canal dele, se inscreve, inscreve no nosso canal e segue na roxinha que a gente tá reagindo a The Boys. E também a filme, séries e animes. Corre lá pra dar uma ajuda e vai pro vídeo e play. Estou de novo nesse Twitter aqui de segredos e hoje eu vou fazer outro vídeo. De segredo. É só isso mesmo. Esse vídeo vai ser pior que o YouTube Rewind, meu amigo. Beleza. Eu não sei o que eu tô falando. Faz muito tempo que eu não gravo. Mesmo antes de eu ter parado o canal por cinco anos, fazia um tempo que eu não gravava mesmo. Porque eu só gravava em live. Agora eu tô voltando a gravar normal. Eu não sei o que eu tô falando. Cala a boca, velho! Me deixa em paz! Minhas 30 personalidades estão entrando em conflito nesse momento. Vamos ler essas mensagens. Pra quem não sabe como esses vídeos é basicamente eu lendo DM em segredo de inscritos, só que eu não mostro o nome deles. O rosto, nem nada. Eu só falo os segredos que eles me mandaram. E tem muitos. Tem muito comentário. A cada dois segundos chega um negócio novo. Tem muito. Tem muito DM, ó. Agora. Chegou um agora. Tá chegando direto. Não tem como ler de todo mundo. Tem muito. Tem muito. Vamos abrir um aleatório. Meu Deus do céu! É gigante! Eu tô apaixonada por um garoto enquanto eu tô namorando um garoto. KKKKK. E ele é quase corno! Eu não vou... Isso é um homem ou uma mulher? É uma mulher, pô. Faz se fuder, mano! Ela tá apaixonada por um garoto enquanto eu tô namorando por um garoto. Tá ligado? Não faz isso com ele. É muito mancada. Se você trair ele, eu sou uma cuzona. Então não faz isso. Por favor. Abre outros aleatórios. Meu Deus, só tem gigante, velho! Galera, isso aqui é um segredo, né? Confissão, não! A polícia vai de minha casa e agora deixa aparecer. Quê? Eu amo e sou extremamente viciado em músicas comunistas. Mesmo sendo de direita. Que aleatório, mano! Por que que é uma música comunista? Por que que é uma música comunista? Você tá falando, tipo, o artista, ele é um comunista e você tá sentindo mal de outro? Mano, para com isso, velho! Essa é a melhor coisa que eu li hoje. Eu cheguei demais, mas acho que é uma banda... É sério, eu amo louco pra caralho. Senhoras e senhores, a favor, né? Meu Deus do céu, você ia dar medo, cara. Eu e meu primo temos um costume de, ao invés de quebrar nosso... Eu tô com medo de ler isso. Quando começa... Eu e meu primo temos um costume, entre aspas, Eu vou ter um pouquinho de medo de continuar lendo. Eu e meu primo temos o costume de, ao invés de quebrar o gelo falando alguma coisa, Nós começamos a encravar nossas unhas, Um no braço do outro, até alguém fa... Tá bom, foi... Nossa, que porra é essa? Foi menos pior do que eu pensava, pelo menos. Quando eu tinha oito anos, minha irmã e eu ficavam no... Ah, não, mano. Tá bom, eu tava com medo do primo. Mas esse que ficou estranho. Quando eu tinha oito anos, minha irmã e eu ficavam no quarto beijando, Batei nos dentes. Eu atava, foi escondida atrás da porta do quarto. Na época eu sentia muita vontade de fazer xixi. Depois que a gente se beijava. E a gente ia disso, porque fazer xixi era engraçado. Descobri uns anos depois que não era vontade de fazer xixi. Uma vez eu tava dançando no quarto e bati o cox na mesinha. Deu o tanto que eu desmaiei. Eita puta, é estranho. Só que aí quando minha prima me encontrou jogada no chão, Disse que tinha baixado minha pressão. Porque minha família era o resto da vida por ter desmaiado. Por bater a bunda. Eu vi Boconopico e gostei. Eita puta, é estranho. Em casa eu peido muito e adoro o cheiro do meu peido. Mas só dele. Isso foi 19 de abril. Acho que foi quando eu fiz outro vídeo. Quando eu tava no etapa sério, eu gostava do meu professor de história. Ele continuou dando aula pra mim até o terceiro colegial. E ainda acho que tem um... Meu Deus! Legal que essa galera sempre manda os negócios mó sério no primeiro aí nesse... Em casa eu peido e adoro o cheiro. Eu vi uma mina que gostava andando com o outro. Daí eu fiquei com raiva e peguei o celular dele. De um jeito que eu nem lembro. Mandei mensagem falando que ela é chata e taus. Ela brigou com ele e ele não sabia de nada. Até hoje não sabe. Que babaca! Eu não posso julgar, né mano? Eu peço segredos. Mas eu vou julgar, não tô nem aí. Manda segredo, eu vou julgar. Uma vez meu primo estava... Começou com meu primo, eu já fico com medo, velho. Uma vez eu e meu primo estávamos planejando roubar uma caneta. Hã? Uma caneta? Uma caneta que apaga. Mas a gente não queria pagar. Ficamos pensando em tudo que poderia dar errado e nada era grande coisa. No final nem roubamos a... Nossa, que segredo. Incrível. Eu quando ia na casa do meu amigo jogar videogame, a gente roubava uns calc... A GENTE? Como assim a gente? Ah, não. Não tem a gente, é só videogame. Ia ser muito estranho se ele mesmo roubasse... Quer dizer, já é estranho tu fazer isso. Mas se ele fizesse contigo, ia ser pior. Ele ia ser mais estranho que tu. Mas tu também é estranho. Desculpa. Eu já tentei fugir de casa de madrugada quando eu tinha 11 anos, porque não aguentava mais minha mãe. Cheguei na skin e tinha um maconheiro. Eu saí correndo pra casa. Quando eu tinha uns 8 anos, eu quebrei o cano da caixa d'água na casa da minha tia. Colocando pro meu primo todo mundo. Eu pensei que ia acabar com... Todo mundo morreu, já bebi o uísque achando que era Guaraná. Foi horrível. Nossa, hein? Nossa, que segredo. Todo mundo já passou por isso. Eu ia falar o teu nome. Que segredo, hein? Engraçado. Desculpa, velho. Essa aqui tem não liga pro Ibama. Logo no final... Eu não quero ler. Eu matava peixe beta. Eu pegava uma rede pra tirar eles da cara, esperava um tempo e depois colocava de volta. Eu já devo ter matado uns 5 peixes desse jeito. Eu gostava muito de fazer isso. Criança, pô. Criança. Salve e sai com o meu paladino. Tô aqui pra falar o segredo de merda. Quando eu tinha uma faixa de 10 barra 11 anos, eu fui viajar pro João, pra João Pessoa, visitar minha madrinha que não via há um tempo. E aí quando a gente, eu e meus pais chegamos no aeroporto, bateu aquela puta vontade de tirar a água do joelho. Beleza. Eu fui lá na tranquilidade, fiz minha necessidade da descarga e tal. Mas o problema foi na hora de sair. Porque a fechadura da cabine tinha enterrado e eu como uma criança, qualquer, entrei em estado de pânico mental, sabia o que fazer. Até que depois de olhar pelo banheiro todo eu vi que a parte de baixo da porta tinha um vão que eu conseguia passar. Depois disso, voltei pra onde meus pais estavam ainda me cargando de medo sobre o que aconteceu, mas não contei nada porque eu sou retardado. Isso é um segredo. Eu pensei que ia acabar com tu ficando todo mijado porque tu desceu no chão do banheiro. Isso é um segredo. Isso é bem mais engraçado. Mas tudo bem. Ah, tudo bem. Nem sempre as histórias acabam como eu quero. Eu nunca assisti Star Wars. Eu também não. Rei dos Anéis. Rei dos Anéis. É... É você que é o Rei dos Anéis. O problema é que eu não gostava de nenhuma das duas, porque eu sou muito fã. É... Recusei as duas e as duas ficaram putas e se afastaram de mim. Perdi duas amigas, mas pelo menos tenho uma vida feliz. É burro... E aí? Não, meu filho, você vai mostrar meu nome ou algo assim? Tá errado pra mostrar. É... Tadinho. Mentira, meu nome dele é isso não. Quando eu era menor, eu achava que só eu era real. E as outras pessoas eram aliens. Normal. Eu também já comi coco. Mano, sai que eu vou te contar a história de um roubo meu. Em um dia, fui numa lojinha de games e roubei dois cartões de Xbox Live Gold. Meu Deus. Te amo. Acabou a história aí. É só isso. Ótima história, mano. Você podia fazer uma... Isso é a menor animação do mundo. Em um dia, fui na lojinha de games e roubei dois cartões de Xbox Live Gold. Ai, acabo o vídeo. Fata funk. Eu minto que meu nome é Geraldo quando vou me apresentar para alguém, seja na vida real na internet. Por quê? O professor de reforço só descobriu meu nome depois de um mês. Como assim? Caraca. Você minta que seu nome é Geraldo? Pra que, né? Eu tô muito confuso com essa história. Você não gosta de seu nome? Que bosta, cara. Mas eu gostei desse. Vamos escolher um nome que não é Geraldo. Eu acho que seria melhor. Meu tio, tem 35 anos. Ele estava andando de bicicleta, aí ele caiu de cara no chão. Quebrou o pau. Essa vai pro Zap. Eu já caguei na cueca da escola da primeira série. Mano, meu Deus. Parecia que tinha uma sacola de slime dentro da minha cueca balançando, cagando tudo. Esse foi o dia que eu fiquei mais quieto na escola de todos. Ninguém percebeu. Amém. Isso é uma oração. Eu tô pulando bem muito aqui os tempos porque eu não quero que sejam só os novos. Eu tô indo pros mais antigos também. Eu odeio todas as pessoas que eu conheço. Quase todas. Mas é uma grande quantidade. Você provavelmente tem 13 anos. Eu entendo sua situação. Mas você vai parar de odiar elas. Eu acredito em você. Então, uma vez eu tava na minha amiga e o banheiro dela não tinha porta. Era só um pano. E um dia eu fui fazer xixi lá e o pai dela entrou e me viu. Depois daquele dia eu gritava. Eu vou no banheiro, tá? Desculpa, pedra dele. Um dia eu tava jogando pedras por cima do muro e sem querer quebrei um carro. Acho que não aconteceu nada. Como assim não aconteceu nada? Porque tu quebrou um carro. Isso que aconteceu. O legal é que ele não quebrou nem o vidro, tá ligado? Ele literalmente quebrou o carro. O negócio explodiu com a pedra. Era uma pedra gigante. Tem um feitiço por meninas usando capaces. Poxa! Eu gosto de cachorros mais do que deveria. Eu não sei o que pensar sobre isso nesse mais... O que tem de segredo nisso, mano? Não faz nada com o seu cachorro. Por favor. Eu tô com medo. Meu Deus, cara. Eu fui inocente, eu não pensei pelo lado que o Psycho pensou. Claro que o cara ia ser o que lado, cara? Porque ele falou que gosta mais do cachorro do que normalmente. Mais do que, por exemplo, ele gosta, sei lá, do... O cara já pensa maldade. O cara já pensa maldade. Do pai dele, tá ligado? Pode pensar por esse lado também. Porque tem gente que é, tipo... É apegado num pet, tá ligado? Mais do que deveria. Tem sim. Não nesse sentido da maldade que a galera pensou. Meu Deus! Meu segredo é que quando eu era pequeno eu tentei que colocar veneno. De rato na água onde minha avó colocava a dentadura dela. Mas aí minha mãe viu antes e me colocou de cachorro. Ainda bem. Ainda bem que ela viu antes. Meu Deus do céu. Eu não quero nem saber como sua avó era pra você ter feito isso. Mas é criança, deve ter metido louco, tá ligado? E a mesma pessoa mandou. Confesso que já beijei na boca no cachorro. Sem maldade. Isso meio que combinou com a última. Eu tô abrindo essas DMs meio aleatoriamente. Tô ficando com medo, velho. Será que eu vou ter que beijar meu cachorro também no final desse vídeo? Não. Esse aqui... Olha o emoji que ele mandou. Olha o emoji. Esse aqui é o B10, mano. Esse aqui o cara é foda. Se liga. Um dia na quarta série eu roubi a borracha do meu amigo e nunca mais devolvi. Ele nunca soube. E quando me perguntavam onde tava, eu falava que não sabia. Bravo, cara. Incrível, velho. Isso é foda. Isso é bravo. Isso é muito foda, velho. As vezes eu tranco o quarto e fico pelado. Coloco um tênis vermelho e assisto o Sonic X. Eu queria que fosse... Porque o Sonic usa o sapato e ele é pelado. E só uma pedra a cada sete portões. Bem saudável essa brincadeira. Tudo bem. Eu fiz coisas parecidas, como vocês viram nas animações. Mas aí tem um porém nessa história. Aí eu taquei de mau jeito. Mal jeito. Aí eu taquei de mau jeito a pedra e quebrei o telhado da casa. Como você tacou de mau jeito e quebrou o telhado. Você tava mirando no portão. No portão, né? Tacou de mau jeito e foi no telhado. Aí a mulher lá dentro deu um grito. Meu Deus, eu sou ratardado. Uma vez eu fui no banheiro cagar. Aí eu soltei dois rabos de Goku, mano. Ficou fedendo no corredor. Aí a menina que eu gostava passou no corredor e passou mal. Nossa senhora. A menina que sabia que era eu que caguei. Pra ele não falar nada, eu spanquei ele na saída. Ninguém sabe. Tem muita coisa boa nessa história. Meu Deus. Eu já comi cocô e é gostoso. Mostra o meu rosto. Mano. Tá, acho que deu de segredo pra hoje. Próximo vídeo disso aqui, talvez depois. Incrível. Mano. Uau. Mano, tem muita coisa ali que eu vi. Assim, os segredos são bem merda, né? Vamos falar a verdade. É, é verdade. E tipo, tem muita coisa ali que não é pra ser segredo, tá ligado? É, e tem outras coisas que é bem pesado também, né? É, tem uns que até que é. Mas me parece muito que a maioria são pessoas bem jovens, tá ligado? Que escreveram, tipo, bem jovens mesmo. Porque esses são segredos... Ah, foi roubado, não sei o que, na loja. Uma caneta, não sei o que, eu roubei só um chiclete. Só um chiclete. Ó, só um segredo. Não deixa de ser um segredo, né? Mas é meio pra mim e tal. Mas o do Geraldo eu achei interessante, cara. O cara fala que não é o Geraldo, cara. Já pensou em enganar todo mundo durante um... Isso não é legal, tá? Não é legal enganar os outros e tal. Mas, pô, eu achei... Vai que dá merda, o cara não vai saber teu nome de verdade. Geraldo, que bosta, tá ligado? Vai saber o que é... Por que é que ele fazia isso, né? Mas, cara, da hora o vídeo. Eu acho que ele não faz mais esse tipo de conteúdo no canal dele. Então, tipo, se você gostou e quer que a gente reaja ao outro vídeo... Aos outros, né? E tem vários, assim. Só comentar aí que a gente vai trazer. Isso aí, cara. E se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.